Falasse da comemoração ali do gol, tirou a camisa, tinha uma camisa ali em homenagem ao Maradona, o que você sentiu nesse momento? Sim, é um homenagem, um pequeno homenagem a Diego, em uma camiseta que ele me regalou, que é desde o 81, assim que, na verdade, muito feliz por poder dar-lhe esta alegria, que seguramente não está mirando de cima, e, na verdade, muito contente por isso. E como é que foi voltar ao lugar, no local onde vocês souberam da morte do Maradona? Como? De volta? Voltar ao local onde vocês souberam da morte do Maradona na semana passada. Duro, duro. Mas eu acho que o partido eu pudemos levar em frente, tivemos toda a semana dura, onde o equipe também fez frente no campeonato local, que nós ganhamos, e a verdade é que é para felicitar aos chicos, porque não é um momento agradável para a sociedade argentina, porque perdemos a um grande ídolo, a um grande mito, e eu acho que não era fácil entrar a jogar, mas meus companheiros fizeram muito bem. E a expectativa para o jogo de volta na semana que vem? Sim, ainda não está acabado. É libertadores, sabemos que tivemos um grande passo, mas ainda falta muito. Obrigada.